Olha, vamos destacar aqui na quinta-feira que policiais do GCCO prenderam autores do sequestro de estudantes. O crime ocorreu no mês passado aqui na capital. Vamos ver os detalhes. A gerência de combate ao crime organizado da Polícia Civil conseguiu chegar aos quatro criminosos envolvidos neste sequestro depois que os policiais acabaram confirmando, constatando aí que o veículo utilizado no crime, este Honda City de cor prata, era roubado. Quando houve o pagamento do resgate e libertação das vítimas, houve perseguição, troca de tiros e os suspeitos abandonaram o veículo no local do crime. A partir da checagem desse veículo, constatamos que esse veículo era roubado e identificamos um dos autores do roubo. E a partir da identificação, as investigações evoluíram e identificamos os demais autores do roubo do veículo, que consequentemente foram também autores da situação média de sequestro. São três menores de 15, 16 e 17 anos e esse que vocês veem aí na imagem, o Vitor Gabriel Silva Moraes, de 18 anos. Apesar da insistência em querer ouvir alguma palavra dele, ele não quis comentar o caso. Não tem nada para falar, não. Não? E onde é que os policiais encontraram você? Eles pretendiam fazer com a vítima, era só pegar o dinheiro ou vocês tinham a intenção de matar também? Não, matar ninguém não. O Vitor está sendo indiciado por situação mediante sequestro, associação criminosa, a corrupção dos menores por ter praticado o crime com adolescentes e também pediremos a prisão preventiva deles ao juízo. O crime ocorreu no dia 29 de junho, no bairro Jardim Tropical, onde dois estudantes que circulavam ali pela região foram abordados pelos quatro rapazes. Eles foram então obrigados a entrar no veículo e, nesse mesmo dia, o crime aconteceu aí por volta das sete, oito horas da noite, houve uma negociação entre os familiares das vítimas e os sequestradores. O valor combinado do resgate foi de cinco mil reais, valor esse que acabou sendo pago ali na comunidade Beira Rio, aqui na capital. Foi aí então que começou a perseguição, mas por conta da poeira e da velocidade altíssima que os criminosos infringiram no veículo, não foi possível fazer a captura. E segundo o delegado Diogo, que está à frente das investigações, o Vitor Gabriel vai responder aí por pelo menos três crimes encaminhado para a penitenciária central do Estado. Enquanto os outros três menores envolvidos aí nesta ocorrência já estão aí sobre os cuidados da delegacia do adolescente. Com a imagem de Roberto Garcia e apoio técnico de Cristiano, Fernanda Fernandes para o Cadeia Neles. Com a imagem de Roberto Garcia e apoio técnico de Cristiano, Fernandes para o Cadeia e apoio técnico de Cristiano, Fernandes para o Cadeia e apoio técnico de Cristiano, Fernandes para o Cadeia e apoio técnico de Cristiano, Fernandes para o Cadeia e apoio técnico de Cristiano, Fernandes para o Cadeia e apoio técnico de Cristiano, Fernandes para o Cadeia e apoio,